Olá, gostaria de cumprimentar a todos os desportistas da nossa cidade e apresentar o cronograma de atividades esportivas que acontecerá no segundo semestre desse ano. É claro que a Secretaria Municipal de Esporte tem adotado todas as medidas de biossegurança, as medidas sanitárias, para que algumas competições possam acontecer. No mês de agosto teremos o Circuito Primaverense de Vôlei de Praia na sua primeira etapa e ainda o Campeonato Primaverense de Basquetebol. Já em setembro o Campeonato Primaverense de Futebol Amador Livre e na categoria Master e ainda o Campeonato Primaverense de Futebol Society Adulto. O Circuito Primaverense de Vôlei de Praia realiza sua segunda etapa e ainda o Campeonato Primaverense de Futevôlei. Já em outubro teremos o Campeonato Primaverense de Beach Tênis, o Campeonato de Vôleibol, Campeonato de Futsal e o Circuito Primaverense de Vôlei de Praia na sua terceira etapa e ainda dia 30 de outubro os jogos dedicados aos servidores municipais. A você, praticante de esporte, vem aqui convidá-lo a que faça parte dos nossos eventos que tiveram início a partir desse segundo semestre desse ano. Para esse mês de agosto, temos a primeira etapa de vôlei de praia e o Primaverense de Basquetebol. E aos esportistas interessados em mais informações, peço para que entrem em contato com a Secretaria Municipal de Esporte e já garanta a sua vaga em uma dessas competições.